Olá, boa noite. Já vou nem apresentar esta música. Nós costumamos dizer que cantamos sempre uma música de mal dizer, uma música de críticos. Mas como estamos em alturas de crise e não podemos falar mal de ninguém porque nunca sabemos o que vamos precisar, vamos nos despedir com a nossa canção de bem dizer. Olá, boa noite. Já não aguento com tanta falta de ar Hoje eu quero um bilhete de avião Se não houver vou no porão Mas eu tenho que emigrar Se o Costa nos impingir a sua doutrina Quem se lixa é o PC e a Catarina Mas se o Costa não ficar e sair do mansinho Se o Costa nos impingir a sua doutrina Quem se lixa é o PC e a Catarina Mas se o Costa não ficar e sair do mansinho Se o Costa nos impingir a sua doutrina No meu país sou quase um refugiado Mas para isso há que esconder o passaporte Quero uma casa, um trabalho e dinheiro E um carrinho dos da fatura da sorte Aos meus amigos já não posso dar presentes Porque o guito já está todo destinado O BPN, Novo Banco e Banif Vou para mais uma Manif Já estou todo depenado E se a tranca voltar Está o caldo entornado Vou descontar mais de meio ordenado E o outro meio que sobrar Faz-me tão mal ao ego Não tenho guito para mandar cantar um cego E se a tranca voltar Está o caldo entornado Vou descontar mais de meio ordenado E o outro meio que sobrar Faz-me tão mal ao ego Não tenho guito para mandar cantar um cego Na minha terra Para ser um bem amado Sou obrigado a comer da mesma pia Falo nos parques, praias, excursões Se lá estivesse era mesmo o que eu faria Por uma vez não vou cantar a brincar Vou me deixar desta idiotice E no instante que alguém me perguntar A quem foi meter a cunha Para trabalhar na altice E na cidade de Faro Da fama não se livra Sem sentimento Mas deste dia já vai ser firme E o que é que o povo vai dizer Deste, deste fado O mau costume vai a subir Para o lado E com esta me despeço Já dei o meu recado Neste poema E tudo foi cantado E aos senhores do poder Não fiquem cismados Porque para o ano serão vocês os bem bravos E aos senhores do poder